Vai lá, o Fala Gamer. E Fala Gamer. Hoje a gente vai jogar Worms, Guerra de Minhocas. É isso aí. Me quebrou com isso. Hoje tá aqui, ó, Zezão. Oba! Comedor de cu. Oba! IDM. E aê? É isso aí. Pô, mas cadê o tutorial do jogo aí? Não tem tutorial, gente. É minhoca e soltando bomba uma na outra, é isso. Mas então, seguinte. Será que sapo come minhoca? Não, né? Olha que eu como, hein? Bota minhoca pra falar pra tu ver. Gerar o mapa? Caraca, o mapa é gerado na hora. Que da hora. Caralho, é tipo Minecraft? Nerd. É igual o Roblox. Cadê meu mouse? Calma, gente. Ainda tá no load. Ó, é a vez do Matias. O Matias vai conversar. Por que que eu não pude escolher o nome das minhocas? Eu quero colocar o nome das minhocas. Você não teve liberdade de expressão pra escolher essa minhocas. Ah, eu quero escolher o nome das minhocas. Vai lá, o Gordon. Vai lá. O time do Matias tem o Gordon, o Tobias. Gente, eu acho... O Tobias tá rindo pra câmera. Como é que tu vê o nome? Como é que... Dá zoom, dá zoom na bolinha do mouse. Que isso, Matias? Que isso? Eu não sei jogar, velho. O cara é um kamikaze. Ó, sou eu, hein, galera. Ô, Kleber. Aperta S que clica na setinha lá na esquerda, ó. Aqui, fecha o shot. O cara que acabou de quase se matar tá tentando ensinar o outro a jogar. Exatamente. Tem um Flapper aqui na esquerda aqui, ó. Como é que atira, Matias? Como é que abre o menu de armas? Ah, não sei. Por favor, meu Siri. Achei, 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 achei. Como que é? Como que é? É o botão no direito. Obrigado. Ele vai tacar uma granada no Flapper. Toma, Flapper. É tu. Tu é o Flapper. É eu? É eu? Ele sorrindo depois de tomar uma granadada na cabeça. Fudeu. Ah, eu sou o verde. Ô, Kleber, tá ligado que vai ter volta, né? Cadê o time vermelho? Bota contigo. Oi, tudo bom? Tudo, o que você vai fazer comigo? Eu não sei o que eu vou fazer contigo. Nossa, tu não vai fazer isso, cara. Eu acho que vou te dar uma paulada, porque você merece. Aqui é uma roupa assim? Aham. Como é que ataca? Como é que ataca? Não, senão. Ai. Eu sou um boink. Eu esperava mais. Caralho, meus bonecos, tá tudo lá embaixo, viado. Tá tudo lá embaixo. Agora é o pinto. Tá, agora me ensina aí rapidinho como que eu toco de arma aqui, né? Botão direito. Cadê o Zezão? Não tô vendo ele no jogo. Ele tá na pontinha da primosa do mapa, ó lá. No ar. Como é que atira, como é que atira? Espaço, espaço. É o espaço. Espaço. Ô, Zezão. Ô, Zezão. Nossa! Nossa, ele pegou três, mano. Pegou três de uma vez. Caralho, é passiva de carioca essa merda, velho? Ah, mano. Ô, Matias, bora se juntar contra o Dan, onde? Ah, não, pô. Por que contra eu? Ô, Matias, qual foi o Matias? É uma bazuca, Matias. Vai voar em mim, Matias. Mira mais embaixo. Ah, morri. Não, vai dar dano. Tô morrendo, tu quase me mata, cara. Morri, mas prejudiquei um, pelo menos. Agora eu vou comer cu de curioso. Como é que pula? Setinha pra cima? Ask, shift? Não sei. É o shift. E aí, Zezão, como é que você tá? Tem tempo, tá? Tem, é? É. Porra. Pô, meu parceiro, tá de sacanagem. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Toma que pega em tudo, seu filho da p... Ah, isso aí não vai... Nossa, vai tomar duas! Vai tomar duas! Vai tomar duas! Nossa! E vai morrer da p... Porra, esse jogo me botou nessa porra. Esse jogo me botou nesse caralho. Ah, não. Opa, sou eu. Joga nesse vermelho aí, joga nesse vermelho. Monkey. O nome da Mioca, macaco. Que porra é essa? Mal, Mal, que tanto feliz ali, a carinha dele, feliz. Ah, e grana é essa aí, né? Não! Tu não fez isso! Filho da puta! Ai! Ah, falhou. Falhou o UFO. Relaxa, relaxa. Ah, não. Vai ter explosão hoje. Bum pra você, neném. Nossa, tu não vai conseguir correr. Conseguiu. Ai, eu tomei um daninho. Nossa, ainda bem que o meu foi pra longe. Agora é a vez do pinto. Tô um pouco me fodendo. Como é que joga mesmo que nem? Pô, tem arma pra cair nessa buceta aqui, hein? Pois é, tem muita arma, né? A gente tem que ter só outras. A gente tá só indo as mesmas. Ah, tá. Vai tomar um bagulho porque eu tô boladão contigo. Ih! Oh, faz isso não, cara. Foi o cara de trás que te afogou. Vai tomar essa porra aqui porque eu tô boladão! Foi o cara... Foi o cara de trás. Filha da puta! Ô, Matias, tu viu o que ele fez contigo, né? Não fez nada, não fez nada. Tu viu o que ele fez, né, Matias? Se tu quiser o auxílio, eu posso te dar uma mãozinha também depois. Bate em quem tá embaixo, bate em quem tá embaixo. Qual é a lógica, Zé? Pega o pau e chuta aquilo dali na água, pô. Oh, verdade. Oh! Ah, filhos da puta! Os caras tão assim de complozinho. Taca ali o pau nele, taca ali o pau! Aí, ó. Tu vai errar, teu merda. Tu vai errar, eu vou te fuder. Não tem como errar. Ó lá, ó lá, ó lá! Filho da puta! Muito obrigado, Matias. Nunca mais vou bater em você. Nada, tamo junto, rapaziada. Acabou de formar uma aliança. Tamo fodido agora. Porra, tá cheio de arma aí. A gente não sabe fazer nada. Já viram isso? Eu vou no base, pô. O nosso boneco chama Squeezy e Andy. Toma! Eu virei uma pirogue! Ah, não tô montando dano. Não quero dizer nada, não. Mas o Kleber tá quase morrendo já, tá? Contigo é minha vez, tá? Esse Tobias aqui já tá mais pra lá do que pra cá, né? Tadinho. Deixa o Tobias, pô. Vai ter uma banana nele? Eu gosto de banana. Eu gosto de banana. Eu gosto de banana. Ai, 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 pô. Que que foi isso? Meu Deus! Caralho! Até eu me fudir! Eu também! Eu me matei! Meu Deus! Ele matou todo mundo! Ele matou três! Mano, olha a desgraça que deu ali, véi. Que isso? Ele pisou na mina. Ele pisou na mina, olha ali. Meu Deus! Ele matou três! Eu só tô com um vivo! Eu tô fudido! Ah, o foda é que agora todo mundo sabe que a banana é roubada, droga. Pô, se tacar uma banana nessa parte de baixo aí, todo mundo morre. Todo mundo vai pra água junto. Amigão, tá com idade? Chega e fala que eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Ah, não. Ele tá te dando tchauzinho, mano, a paz. Pô, cara, a gente pode chegar aqui e dar uma paulada aqui no pé do ouvido aqui rapidinho. Que amizade é essa, Zé? Eu nunca vi uma amizade assim, não. Esque, esque. Falha da puta. Se ele ficar vivo, você tá fudido. Eu acho que eu vou ficar vivo, hein? Não, foi só um tapinha, relaxa. Nem vai te matar, foi só um tapinha. Tadinho, o bichinho já tá com o olho rosto, tomou uma paulada na cara. Pô, o maluco já tá morrendo afogado, tu ainda vai matar o maluco? Que granada é essa, cara? Eu vou descobrir agora. Tá sem tex, ó. Nossa! Nossa! Caralho, caralho! Ainda bem que tu é ruim. Aí, rapaziada, tem outra roubada ali. Ih, agora é eu, hein? Ah, não. Pô, deixa o Flapper em paz, pô. Pô, eu não tenho banana que nem tu tinha. É, né? Eu achava que tu só não tinha bola, mas a banana não tinha. Filho da puta! Na moral, só por causa do desaforo, ó. Toma. Nossa, certinho! Ah, não! Ah, não! Ah, acertou só um pouquinho, nem dou. Pô, galera, eu sou café com leite. Vamos dar uma olhada aqui no que eu tenho de bom pra hoje. Queria tentar usar o teleporte. Mas se o teletransportar, tu não vai poder usar? Teletransportar. Teletransportar. Pra te fuder, porra. Já sei que eu vou mandar em ti. Eu não posso mandar esse aqui? Eu não posso usar esse? Por que eu não posso usar esse? Eu não posso usar a ovelha, mas eu posso usar o rato. Que que o rato faz? Caralho, a topeira na real. Eu acho que isso aí é uma topeira, véi. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que ela faz. Eu acho que ela não faz nada. Ela vai te fuder ainda. Que? Jogou muito. Agora é vez do pai. Lembra que a gente é amigo. Lembra que a gente é amigo. Porra, calma aí, calma aí. Deixa eu pensar aqui, calma aí. Se tu fazer o efeito parábola ali, ó. Tu acerta o anjinho e os 15 lá embaixo. Porra. Ah, cordinha. Que saudade da cordinha. Como é que vai? Oh, tadinho. Já tá sem dente, coitado. Boink. Ai, namorado, foi sem querer aquele bagulho lá. Foi sem querer aquele bagulho lá que eu fiz contigo. Nossa, coitado, Jeg. Vai tomar no cozinho. Vira de costas e aperta duas vezes backspace. Que daí tu pula, tipo, dando uma piruleta pra trás. Oh, tá usando a raca. Oh, na minha cabeça. Ele vai cair lá no cantinho. Fala da puta. Pô, a gente não era amigo. Agora é amigo, né? Putz, agora é o Kleber, né? É, sou eu. Ah, não. Vai ele com a granada de novo, mano. Ah, merda. É, sou eu. Uhul. Ah. Ué, foi só isso a granada? Ué. Tu não tomou dano? Explodiu embaixo dele, pô. Mas ele não tomou dano? Não, não. Como assim? Ele caiu lá de cima. Interessante. Não, não deu dano de queda. Ai. Esqueci que o meu personagem... Por que que tá acabando o meu tempo? Caralho. Eu comecei a jogar agora. O que foi isso? Eu não fiz nada. Agora tá mais rápido, será? Poxa, agora tô comendo. Não, 60 segundos. Ué. Tem os tensões favoritos, pelo visto. Vou tentar usar um negócio novo aqui pra... Tenta usar a ovelha. Tem lá embaixo, no canto esquerdo, inferior. Eu quero muito usar a ovelha. A ovelha é boa, hein? A ovelha é boa. A ovelha é foda, pô. A ovelha é muito engraçada, pô. Deixa eu usar um golpe karate aqui. Ah, não. Um golpe karate ele vai... Porra. Que isso? Me matei, viado. Tu se matou? Vai lá, Matias. Ô, Matias, mira lá em cima. O Kleber tá lá na esquerda, superior com 125 de vida. Se tu não matar ele, ele vai me matar. É sério, mano? Não me elimina. Ai, cara. Tchau, Demi. Tchau. Eu acho que ele fica vivo ainda, se pá. Ah, ficou, merda. Pronto, tira porra nenhuma. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vai, faz a mesma coisa de novo. Cara, usa a granada única. Essa não, pô. Qual? A verde. A verde? Por que a verde? Que ela é normal. Essa daí, ela explode e vira um monte de pedaço. Mas vai quebrar o terreno e vai espalhar. Agora... Ah, que merda! A tropeira me salvou! Porra! Dá-lhe, tropeira. Dá-lhe, tropeira. Nossa, mas eu vou te fuder tanto agora. Eu tenho 60 segundos agora. Por que, cara? Eu sou seu amigo. Nossa, a tropeira aí, ó. Mas eu vou te fuder tanto agora. O que você vai fazer agora, Demi? Qual o teu plano? Não sei. Como é que pula pra trás? Aí, ó. Vai, porra. Vai, porra! A tênia do Felipe Lander aí. Só de costas tu consegue ele. Faz uma parábola ali. Que isso? Que merda é essa? Hack, 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 hack. Por que eu não consigo usar? Que isso? Hack. Ah, não. Safado. Quero saber o que tu vai fazer agora aqui, ó. Que merda! Depois tu não pode jogar de novo! Tu tá fundido agora. Eu acho. Fazer um negocinho aqui. Fazer um negocinho aqui, ó. Que que é isso, Zé? Também não sei. Que porra é essa? Eu tô apertando tudo aqui, não tá acontecendo nada. Que que é isso? Você acha que tu troca de lugar com alguém, não? Não sei, eu tô chutando. Não sei. Troca de lugar comigo, vai! Ah, não! Aê, solta, solta! Vai, ovelha! Vai, vai, vai! Aperta espaço de novo! Aperta espaço de novo! Ah, filha da puta! Porra! E aí, Matias, qual o teu plano? Não tem ninguém aqui da minha mira, véi. Em cima de tu, tem o Foximus. No Foximus ali, ó, você pode abrir um túnel. Você vai acertar o jarpe, mano. Cuidado com o jarpe. Que isso? Puta que pariu! Puta! Voltou nele! Deus tem seus preferidos, véi. Bora, bora, bora. Agora vai. Eu vou fazer um simples bem feito, peraí. Não, não. Não, não me joga na... Ah? Eita, porra! Ah, falhou. Tu não... Quanto dano? Ah, porra! Só isso de dano! Ah, mano, não é possível. Temos que focar o Kleber, hein, cara. Caralho, é minha vez agora. Porra, eu tô muito bem. Quê? Tem o poder, cara! Dragon Ball aqui, mano. Que isso? Ah! Boa! Porra, que foda, hein! Caralho! Vou falar um negocinho aqui pra tu aqui. Um negocinho aqui pra tu. Ah, ah. Que isso? Molotov? É, Molotov, mano. Cara, inova. Fala da puta! Fala da puta! Fala da puta! Ô, tem dois com pouca vida perto de ti, só que assim, se tu quiser ir lá no Zé... O Zé tá com 100 de vida lá, ó. Nossa, Demi, vai tomar, hein. Ele vai morrer com uma talagada só. Eu não tenho mais o pau, velho. Nossa! Cara, ele só usa o pau, mano. Queima roupa. Para com isso. Vai tomar dano também, seu trouxa. Vai não, vai não. Vai, 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 vai. Claro que não, uma shotinha. Viu? Acabou. Nossa, o Demi tá muito na merda, velho. Caralho, ele vai precisar encerrar. Tragueu o velório. Ô, Demi, saca uma granada ali, ó, no jarpe ali, ó. Acabou. Tem mais um tiro. Tem mais um tiro. Eu achei que tem dois tiros. Dá no teu pé aí pra ver se funciona. Ali, o Zézinho na frente. Nossa, eu acho que chegava. Chegava, se tu me lavesse certo. Ainda bem que tu testou, porque agora eu vou fazer a mesma coisa contigo. Ah, não. Ih, Demi. É meu último vivo. Aí, na moral, o bagulho é focar o Matias, Cleber. Vai matar o menino. Piedade pro menino. Piedade pro menino. Piedade, será? Vai no jarpe lá, pô. Ele tem 100 de vida. Tá bom, vou lá, então. Nossa. Meu Deus. Vai mandar um cabrito. Lá vem. Calma, deixa ele, deixa ele. Ó, vem dando cabalho. Não! Não! O que aconteceu comigo? Passa, mina. Passa. O Matias ficou protegido ali pelo isqueiro, ó. Agora o bagulho vai ser entre Matias e Zezão. O Cleber vai ganhar agora. Eu vou ganhar porque ninguém vai lutar contra ele. Matias, Matias, vamos fazer o seguinte. A gente decreta paz aqui agora. Vamos subir, vamos subir. E acaba com aquele filho da puta ali. Filho da puta. Vamos subir. Teleporte. Qual o desenho do teleporte? Qual o desenho do teleporte? Qual o desenho do teleporte? É lá no cantinho, é um botão. Lá no canto esquerdo superior. Não tem. Ah, não. Direito superior, desculpa. Direito, Felipe. Tem um pra caralho, tem um pra caralho. Não, não vai muito perto não, porque senão ele te pega depois. Vou aqui. Ah, não, cara. Vai ser o seguinte. Decreto guerra. Eu vou pra trás dele daí. Os caras estão de compor agora. Não, foi. Ó, Matias, tem mais um ali embaixo. Tinha esquecido disso. Aí, Cleber, Cleber. Deixa eu falar um negocinho. Fala aí, fala aí. Porra, porra, acho que ele tá ouvindo. Que isso, cara? Eu acho que ele não ouviu, não, na real. Ah, que isso. O cara veio pro meu lado aqui, né? Eu tô batendo esse daí da esquerda que eu bato nesse aqui também. Ah, é? Ah, é? Ah, é, Zé? Eu posso fazer isso? Beleza, peraí. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ahn... O foda que eu não conheço nada. Ninguém de nós sabe, hein? Tá usando no foda-se. Foda-se, eu vou no básico aqui. Basucário, é bem simples. Tome-lhe. Vai pra lá. Ainda tomou um daninho de queda, coitado. Qual é, cara? Tudo bom, Mati? A gente tem que falar um negocinho seguinte aqui. Outro. Outro. É um verme, cara, na moral. Fui confiar logo no sapo, porra. Eu sou a favor do mais forte. Daí, o negocinho é o seguinte. Eu vou pegar esse negocinho aqui. Aí, com esse negocinho aqui... Vou jogar lá naquele filha da puta. Filha da puta! Tô pela amizade do meu parceiro. Tome-lhe. Tome-lhe. Outro. Ah não, Zef. Por aquele momento, eu acreditei. Uou! Isai foi bom, hein! Se derrubar o Kleb ali naquele buraco cheio d'água, ele morre só. Fogado, hein... Não, mas esse daí nunca consegue fazer porra nenhuma. Olha como ele tá preso ali. Caraca! Ele tá... Posta! O cara tá muito motivado essa minhoca. Olha isso, cara! Ele levou no isqueiro, mano. Ai. Ih, ele quer matar o женinho! Ele quer matar o lesão. Cara, eu tô tentando fazer agora. Mano... O isqueiro explodiu, cara, o isqueiro explodiu. Eu morri sufocado na água. Pois é, vou deixar tu aí, porque a gente é amiguinho, pô. Sim, sim, vou lá te ajudar, vou bater nele daí de longe. Ah, vai? Aham. Porra, que amizade bonita e feliz, né? Obrigado, obrigado, eu sei o que amo. Como, cara? Ó, merda, ó, merda, ó, merda, ó, merda. Ah, filha da puta. Oxi, pensei que eu não tinha pegado. Ah, beleza. O negócio é o seguinte, vamos usar um equipamento novo hoje. Aham. Nós vamos usar... Porra, é tanta coisa que eu não faço ideia do que é. Pois é, né? O que você aqui faz? Eu não sei, parece ser um... Não sei, uma esteja. Ah, vamos no... Um feed de espina, velho. Vamos no simples básico mesmo, vamos no simples básico. Vamos no básico, isso. Errou. Ai, não acertou. Ah, não acertou. Vamos matar, vamos matar. Ah, não matou. O cara vai se fuder. Morreu. A mioquinha dele morreu, fogada. É, Patrô, que eu tentei acertar o Kleber. Tô sabendo desse tentar acertar o Kleber. Eu realmente tentei, mas foi forte pra caralho. Ele tentou. Ô, Matias, agora é sobrevivência, Matias, se esconde. É mesmo, se esconde, olha aí. Pega o bagulho, a tolpeira aí. Nossa. Pega alguma coisa. Que que é isso, Matias? Você não quer esconder, não. Matias, que que é isso? Caraca, é... Ué? O cara exagerou muito. Ele morreu. Ele morreu pro fogo. Não, pera, acho que ele morreu pro fogo. Não? Não. Três de vida. Nossa, você tá com três de vida. Aí, bate em mim, bate em mim. Bate nele, não. Na moral, bate nele, não. Por que, Zé? Pô, deixa o menino ficar vivo. Bate em mim, bate em mim, por favor. Não deixa o menino... Por que, Zé? Porque o menino vai morrer ali triste. É? Segredo aí, vai dar ruim, louco. Ô, não, não. Aí quer imitar o cara, quer imitar o cara, aí quer imitar o cara. Que foi, Zé? Ah, não sabe brincar nele. Faz o teu brilho sozinho, porra. Tu pediu pra bater em você, pô. Tu pediu pra bater em você, eu bati, pô. Trática, Matias. Agora a gente dois vai fazer um bagulho e pica nele. Ah, não, cara. Eu podia ter matado o Batista ali. Ei, fala qual foi essa arma aí que vocês usaram aí. É um foguete, velho. É esse aí mesmo que você tá, Zé? É um foguete? Não, esse aí que tá na tua mão aí, ó. Esse molotov aí. Não é não, não é não. Não tem foguete nenhum aqui, não. Ah, tem sim. Puta que pariu, hein? Pô, agora tô com medo. Muita responsabilidade isso aqui, tá? Vai lá, vai lá, pô. Quando tiver chegando perto... Ah, fraca o caralho! Que alegria de viver, hein? E aí, Matias, qual vai ser? O maneiro de pessoa, ele se mata? Não, não faça isso, por favor. Não vai acertar isso, Matias. Ai, me foda. Eu falei! Eu falei! Eu falei! Oh, cara. Cara, Deus tem seus favoritos. Que coisa, né, Zézão? Ô, Kleber, deixa eu te falar. Duvido se teleportar aqui do meu lado. Porra, sabia que eu duvido também um pouco. Coisinha boba, se se teleporta aqui, a gente faz uma amizade aqui nós dois. Tô indo aí, pera aí. Oxi! Caralho! Não preciso não teleportar nada. Tô aqui, ó. Pô, mas poderia ter teleportado, ia ser melhor. Seria, né? Não, não, amizão! Kamikaze, tu vai te matar, louco! É o Shurioken, velho. Não, pula não, fica daí, fica daí, fica daí. Acabou o tempo, acabou o tempo. Acabou o tempo, acabou o tempo. Pode ver que o pai vai te bater, vai te bater. Ô, que isso, cara. Eu tive piedade, hein? Fala com o que tu quer que eu te bata. De cima pra... De baixo pra cima, pô. De baixo pra cima, beleza. É, pô. Ué, de baixo pra cima. Não! Eu pensei que tu morria. Ele morreu! Ele usou o Kamikaze e morreu! Eu pensava que o Kamikaze morria junto contigo, mas... Eu ganhei! Porra, mas o que serve um Kamikaze? O cara foi lá na Segunda Guerra Mundial, se matou pra matar alguém. E porra, a pessoa não morreu? Eu não entendi teu argumento.